Música Ai que soninho, morela Ai que faminho, papai Minha carinha Carinha de sonho Bom dia, Instagos Começar o dia Com meu colágeno Mostrar preparando Coloco até aqui de água mais ou menos Ó, ai eu pego Um scoopzinho Assim, ó E ai Coloco, opa Aqui E ai Só mexer Água gelada, ele é de limão siciliano Tem gente que fala Ai tem que tomar o colágeno junto com um suco de limão ou de laranja Esse daqui já vem com vitamina C Então a absorção dele é completa Ele vem com ácido hialurônico, biotina, vitamina A, vitamina E, vitamina C, é zero açúcar E é uma delícia Parece que você tá tomando um sucão mesmo Esse é da Evolution, tá gente? Evolution Nutrition Já passei meu código aqui pra vocês Eu tenho 20% de desconto É um descontão, vocês vão amar Coloca Ó, Gabriel me jogou Flavinha 20%, arrasta pra cima E já se joga Tá vendo, ó Já tomei, já fico livre Minha porção diária De colágeno não tá garantida Amores Olha só Amanhã a gente tem uma gravação Que vocês vão amar Não sei nem se eu posso falar já Será? Vou perguntar pra produtora Porque senão ela vai me matar E ai Eu tô escolhendo os looks O look, na verdade Eu queria a ajuda de vocês Ó, vou colocar aqui Tirei até o filtro Pra vocês verem exatamente O tecido, cor, tudo, tá? Um eu vou usar na gravação de amanhã Que vocês vão escolher O outro pro almoço do dia das mães Então Eu acho que eu vou colocar um por um Ai vocês colocam Qual vocês preferem Ou eu deixo a caixinha Vamos lá Esse aqui eu fiquei apaixonada É um coloridinho lindo Olha o tecido A Patrícia Bonaldi é uma estilista Que eu acho que é Assim, maravilhosa Faz tempo que eu Acompanho o trabalho Admiro, amo E tô com o maior orgulho Investir pro Atibô Ó, esses quatro Qual que vocês escolhem? O que você tá assistindo aí, menino? O que você tá assistindo aí? Tô concentrado Oi papai Tá me enforcando, menino Ele tá me enforcando Me ajuda Ah, é sério Dá oi pra todo mundo Fala oi papai Não fala Cara, ele tá me enforcando Ele deu um golpe Ele deu um golpe Olha Esse cara Esse cara não tá Hidratar Protetor solar E depois vou pra make Vou mostrar pra vocês O look de hoje Que foi stylish By Ellen Que eu amo muito Esse macaquinho branco Amarrado dos dois lados A manguinha Fica a coisa mais linda do mundo Ele é curtinho E aí eu coloquei com um cintinho Olha a dona e proprietária Do mais novo perfume da Fator 5 Gente, eu tô apaixonada É, Emily tá a coisa mais linda Vou mostrar tudo pra vocês Olha que graça que ela preparou pra gente Ó Deu a vida a nós Tudo tá acontecendo aqui Eu estar aqui é por culpa dela Então não tinha como ela não tá aqui É, é o coco de coruja Tudo que uma coruja Ela tá presente E além disso Ela tá aqui com a gente É, o 28 é uma data É um número muito importante Na minha vida também Dois dois Se forma quatro Que hoje é quatro Vocês são oito pessoas Então Não faz sentido Tudo faz muito sentido E tudo It feels so simple Lovin' Always It feels just right I can't hear O que é isso? Gente, eu cheguei em casa O Sá tava aqui, eu já roubei ele um pouquinho da minha mãe Aproveitei pra tirar foto Vocês não tem noção, ficou a coisa mais linda do mundo Pra tirar foto eu roubei esse blazer da minha mãe Esse aqui é da Olive, o blazer Vou mostrar pra vocês o look Esse blazer é a coisa mais linda, ele é da Olive Muito chique, com botão dourado Apaixonada O macaquinho que vocês perguntaram bastante hoje É da NX Vou deixar marcado aqui pra vocês Lançar em teus braços de amor E ganhar meu tempo em teus braços de amor Eu já ganhei meu destaque em ti Pois quando estou em ti Te entrego o controle Te entrego o controle Te entrego o meu controle Te entrego o meu controle Eu vou me lançar em teus braços de amor E ganhar meu tempo em teus braços de amor Eu já ganhei meu tempo em teus braços de amor Eu já ganhei meu tempo em teus braços de amor